Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included nas nossas três bases né por enquanto tá indo tudo bem eu coloquei eles para fazerem é deixei rolar um tempo aqui para eles escavarem aqui vai escavar boa parte desse dessa parte esquerda aqui do mapa do lado da base de baixo e aí eu coloquei eles também aqui para fazer a mesma coisa aqui na parte do petróleo aqueles já estão já escavando ou seja então eles têm bastante trabalho aqui os os nove duplicantes aqui da base de baixo e a gente pode se concentrar hoje na nossa terceira base né a base lá de cima aqui também eles já escavaram toda essa parte aqui ó coloquei eles para escavar toda essa parte que tem neve aqui aqui eles podem destruir isso aqui vamos colocar uns bloquinhos aqui para poder usar o assim e aqui a gente pode tirar tudo isso aqui menos esse aqui também pode ir para o saco aqui também aqui o termonulificador deixa ali por enquanto e essa área aqui toda também pode deletar menos as escadas vou colocar a escada aqui ó eles conseguem analisar ali beleza perfeito agora vamos dar uma olhada lá no espaço lá aqui eles estão dando uma enroladinha para fabricar né mas está fabricando o ouro enquanto estão fabricando estão construindo aqui o restante dos trajes já está pronto né já estão prontos são esses três trajes vão ficar aqui embaixo para eles poderem sair pelo lado esquerdo aqui também e eu já dei meio que início aqui ao que vai ser a nossa nossa base aqui na parte de cima então o que eu quero fazer eu quero que essa base aqui de cima onde vão ficar os opressores de fato né tem uma decoração quase que beirando a perfeição aí então nós vamos começar pela parte da decoração para ficar bem legal vamos usar aqui ó o a estátua de dna a gente delimitar já onde vai ser é o meio da base né mas não vou usar uma só não pretendo colocar várias delas lá dentro tem que ser de de granito o meio da base e dá mais ou menos quanto daqui era só ter medido lá em cima né eu fui meio burro agora e a 49 e a estátua tem quanto de tamanho e nem sei sei que ela é meio grande tem um dois três quatro cinco beleza 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 então 48 dá 24 24 para cada lado e a estátua fica no meio subi lá então aqui é 48 não é isso não deu 50 aqui por que não 49 esse bloco aqui tá errado aquele último bloco ali tá errado é aqui ó tá 49 aqui então são 24 é aqui a estátua fica aqui ó marcar aqui pegar a estátua de dna tá certinho de granito o caramba não consigo ver qual que é aí é aqui ó marcar aqui com alguma coisa para construir móveis então aqui vai ser uma duas isso demora para construir viu três eu acho que quatro tá bom quatro perfeito aí vai ter uma escada de cara uma escada de um lado um e um pão de self do outro lado e aí e aí e a partir disso aqui e a gente inicia a construção da base só que eu tenho que eu tenho que começar com escadas porque eu tenho que fazer esses troços aqui descer tudo né então eu vou eu não posso deixar eles dentro da base essa quantidade imensa aí de regolito tá muito quente isso aqui então vamos puxar com escadas o que ele tem de altura um dois três quatro cinco seis sete oito nove caramba é muito grande e e não vou alcançar o meio aqui e o máximo que eles conseguem alcançar é quatro para cima e quatro para baixo e aí três para baixo quatro para cima e três para baixo desculpa é um dois três quatro cinco seis sete aqui é o máximo que eles vão alcançar de altura para escavar para baixo e para cima nessa área mas como aqui é regolito isso aqui tudo vai cair né então essa parte aqui eu posso fazer assim ó aí essa parte eu posso fazer assim e aí eu consigo escavar três para baixo aqui consigo arrancar todo esse regolito daqui ó aí beleza aí aqui eu já posso começar já fazer os blocos então aqui mostra para mim que eu tenho 85 toneladas de diamante disponível quando na realidade eu não tenho né aqui em cima esse diamante não está disponível aqui em cima ele só está disponível lá embaixo talvez esse vai ser o nosso maior problema e é o material disponível porém não na base que a gente está trabalhando e fazer um local e armazenamento para todo para tudo eles podem não ter acesso às bases mas ter acesso ao mapa inteiro ou então ao material é meio complicado isso né é meio complicado por enquanto vamos fazer com bloco comum depois a gente altera bloquinho comum aqui essa área aqui esta área aqui esta área aqui pronto perfeito para tirar isso aqui não aí beleza e o tamanho aqui é aqui né aqui é o tamanho perfeito eles já tem bastante trabalho vamos ver se chegou alguém ali para entrar na base que a gente está precisando de mais gente nessa base aqui escolho um modelo vamos ver é é é nada de bom né tá vamos pegar o cal por enquanto vamos continuar com 20 duplicantes vamos dar uma olhada lá embaixo lá como é que eles estão se saindo tem uns bichos aqui para matar aqui bastante água aqui ainda quanto de hidrogênio tem aqui? 90 kg por bloco é pouco aqui está frio de novo fazer uma esquentada boa aqui né caramba a escada aqui está a 100 graus ainda abaixando por que esquentou tanto essa escada? é o dióxido de carbono ele é isolante né praticamente né ele só perde para o cloro eles estão metendo bronca aqui ó aí depois a gente separa essa água aqui manda ela para outro lugar aqui tem um geyser de água ó que também vai vai ficar disponível uma cacetada de expor o zumbi essa parte aqui sai tudo essa parte aqui sai tudo vou ficar preso aqui aqui também 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 e aqui também espero que ninguém fique preso aí aqui ó tem uma fumarola de gás natural aqui ó poderia também dar uma dar um grau nela né vou fazer um esqueminha aqui vou acessar ela por aqui e dar um trato nela aqui que ela está soltando gás natural aqui não tem problema esse gás natural a gente consegue aproveitar ali todo depois mas a gente podia já dar aquela isolada nela ela solta 150 graus o gás natural desce quente e já vai esfriando conforme vai descendo olha o tanto de gás natural que já tem o povo está muito doente aqui dois doente por quê? aquela água que estava na fumarola ali de cima ali eu já abri aqui tá então ela desceu ih caramba estou perdendo aqui essa fumarola dá uma abridinha aqui para estou perdendo água aqui tá mas agora não dá para mexer com ela não tem bastante água ainda disponível no mapa água não é problema inclusive o reservatório aqui ficou gigante vou abrir aqui ele desce aqui sobe aqui sobe aqui sobe aqui voltando gente para trabalhar né esse é o macete opa tem alguma coisa aqui vamos ver o vulcão opa opa isso é interessantíssimo é é interessantíssimo calma aí vou pensar aqui como é que eu vou trabalhar com esse vulcão deixa eu primeiro pegar mais perto dele é muito longe bem tranquilo da forma não vamos lá cá vem aqui tem mais gente tem mais gente que pode escavar aqui quero ver quero ver para o lado de cá o que que tem o vulcão aqui veio em um lugar muito bom hein vocês estão presos aí mano foi mal eles não estão mais presos o que vocês estão enrolando aí o top priority aonde ao vulcão tá agora a gente precisa acessar a parte de baixo desse vulcão primeiro o que acontece com o vulcão o vulcão ele é deslocado é três blocos para a esquerda tipo ele fica em cima de quatro blocos de neutrônio mas ele fica três blocos para a esquerda então o que a gente precisa fazer a gente precisa igualar o tamanho do dos blocos para que o magma escorra pelos dois lados da mesma maneira tá o bloco de adiabático de rocha ígnea ele não serve porque tem um ponto de fusão de 1409 ou seja ele derrete tem um ponto de fusão aí muito muito baixo tá o magma vai sair bem mais quente que isso então a gente vai usar bloco de adiabático pode ser de obsidiana ele vai ficar aqui ó bloquinho de obsidiana para a gente igualar tá vendo ó ponto de fusão 2726 tem outros também tem cerâmica tem vários que aguentariam aí mas o que a gente tem disponível na mão aqui agora é esse inclusive vamos começar a fazer um pouco de cerâmica é porque eu não tenho nenhum ponto aqui de deixa eu ver quanto eu tenho de mineral consumível tem 144 toneladas de carvão vou começar a fazer um pouco de cerâmica nessa área aqui aqui dentro da base eu não preciso fabricar eu posso fabricar do lado de fora tranquilo vamos fazer deixa eu ver dá para fazer aqui ó dá para fazer aqui um pouco dessa temperatura eita tem alguém preso dois presos e rapaz travou aqui o banheiro encheu quatro reservatórios ah tá mas agora eu posso mandar o excedente dessa é eu posso mandar o excedente direto para cá agora vou colocar uma ponte aqui agora eu não preciso mais do reservatório agora eu tenho um local para jogar água uma ponte aqui esse cano aqui sai certo e aqui a gente manda a água que vai sair daqui direto para lá mas lá em cima um pouco aqui ó entupir a coisa toda deixa eu ver uma saída de líquido é um dia ter que encher esse reservatório bolinha densa ali vacilando seca aqui, seca aqui tá bem frio falar em frio quanto eu tenho de metal refinado ouro 8.5 toneladas ferro 5.2 porque eu acho que aqui embaixo tá esquentando demais já tá em 53 graus já aqui ó e o dióquio de carbono não conseguiu subir ainda para cá é a pressão muita pressão aqui acho que eu tenho que tirar esse aqui também eu tenho que desconstruir essa saída aqui também eu praticamente nem vou usar o oxigênio aqui dessa outra ah não, tá mandando para cá disfarça essa bomba tá dando conta aí perfeito, consertaram ali vamos secar o chão aqui que tá tudo mijado o que? o que? cancela isso aí mano? aí beleza ia fazer os fornos né vamos ver aqui que a gente pode aprontar aqui nos fornos Definar. Quantos fornos cabem aqui? Três fornos, mas dois é o suficiente. Porque no meio aqui eu quero colocar um armazenador. Dois fornos, duas placas de pressão. Opa, não pode se construir assim que se não tiver alguma coisa passando. Ali vai zoar tudo o esquema. Aqui dois bloquinhos. Deixar sempre umas 20 toneladas disponível de cerâmica. Placa de pressão. E aqui cerâmica. Cerâmica fica no... Deveria ser material fabricado, mas eu acho que está no mineral. Mineral bruto. Acho que ainda não fiz. Quando eu fizer vai aparecer aqui no mineral bruto. Aumentar a prioridade isso aqui. Um pouquinho de pressa. Acho que eu não tenho ouro. Ninguém está vindo dar umas porradas nisso aqui? Vou colocar a Sousa. Nenhuma entrega pendente. Statística... Opa, como não? Tem 100 kg de ouro lá. É verdade, eu não tenho ouro aqui nessa base. Providencial. Por que está parado aqui os trajes? E essa parte aqui também parou. Ah, placa de condição de diamante não vai dar para fazer por enquanto, a não ser que eu traga lá de baixo o ouro. Lucas Souza. Nenhuma tarefa pendente. Cal... Espera aí. Fiz isso aqui. Ordem atual. Amálguma de ouro. Aê, pô. Estava travado por causa do... Mano, eu não entendo esses bagulho. O que não tem, passa para o próximo, velho. Putz. A ver se chegou alguém aqui. Truco de agricultura... Não. Cara, eu preciso de mais duplicante, mas se continuar miguelando assim... Aí, agora sim. Agora está saindo a mágoa. Deixa lá, deixa fazer. É o Lucas aqui, né? Não, o Rodrigo. A prioridade é para baixo, se não tiver espaço. Ficando bloqueado. Só quando eles usarem o banheiro aqui, que vai liberar espaço e vai soltar tudo isso aqui. Aqui a gente já começa... Aqui está entupido de germe, né? Olha que beleza. Aí, agora aqui a gente vai colocar enquanto estiver... Abaixo de... 2 mil. É o máximo. Fica verde. Abaixo de 2 mil fica verde. Vou fazer cerâmica. Eu poderia fazer diamante também, mas precisa de carbono refinado. Eu tenho muito diamante lá embaixo para ficar produzindo diamante. Besteira. Logística, o coletorzinho... Pode ser... Coletor aqui. Coletor aqui. Por aqui. Posso ligar nesse fio aqui mesmo. Prioridade aqui. E os fornos também. Volta para lascar. E areia. Beleza. Tá construído. Agora estão construindo tudo. Tá saindo... Aí, beleza. Aqui eu posso voltar a prioridade 9. Alguma coisa em top priority ainda. Ah, tá. A gente vai pegar a argila daqui, ó. A gente vai pegar a argila daqui, ó. Dos desodorizadores. Já colocou ali dentro. Já vai carregando tudo. Hum... Talvez mais um armazenador. Eu tenho desodorizadores... Dois desodorizadores aqui, é isso? Preciso de dois. Preciso de dois. Desconstruir esse aqui. Na verdade, nem precisa de desodorizador aqui. Vou construir esses dois. Vou fazer dois armazenadores aqui. Beleza. Agora aqui é argila. Acho que é no... Eu acho que é no mineral bruto. Não. Cerâmica. Desculpa. Fala argila direto. Aí, cerâmica. Forninho agora vão trabalhar, hein. Então, pra cá eu vou trazer argila. Que é... Solo cultivável. Pra esse outro aqui, eu vou trazer carvão. Que é mineral... Minério consumível. Pronto. E agora... Do picanto só vão abastecer, só. Acho que eu tinha carvão já aqui, não é? Ah, já tinha carvão aqui. Beleza. Então fica dois armazenando carvão. Ele tava alcançando lá. Não esqueçam que eu tô com o mod que dobra o tamanho do alcance do autocoletor, tá? Vamos ver como é que tá o espaço lá. Solteira final. Tô... Tô comendo tudo o cloro aqui, ó. Tô comendo tudo o cloro. Fez uma bagunça. Tem alguém preso. O Alexandre Ramirez tá preso? Por quê, mano? Ele não deveria estar preso. Tá preso. Tá preso. Essa quantidade de oxigênio que ele tem aí, ele... Ele aguenta até alguém vir salvar ele. Eu acho. Ah, tá. Pera aí. Não tô alcançando aqui, ó. Conseguiu entrar lá e não consegue voltar. Entendo. Pegou. Ele consegue voltar já. Eita. Força-tarefa, ó. Ajuda o homem. Ajuda o homem. Ajuda o homem. Tome daí, mano. Aí, beleza. Bichinho do óleo já ali. Vai virar churrasco. Tô produzindo cerâmica agora sem parar. Vou dar uma olhada aqui no meu mineral bruto. Cerâmica. 2 toneladas já tenho. Não dá pra nada, né? 2 toneladas. São 26 blocos cerâmicos. O espaço. Tava indo ver o espaço. Ok. Estão fazendo o que pode, né? Aqui nessa parte aqui de cima. Não dá pra exigir muito, não. Vamos focar aqui nesse vulcão aqui agora. É... Qual é meu objetivo aqui? Eu preciso que... Como eu falei, né? Eu preciso que o magma escorra pelos dois lados ao mesmo lado. Eu posso usar o liquid warper pra trazer petróleo direto pra cá e cozinhar um petróleo. Fazer gás natural. Fazer gás ácido. Vou fazer gás ácido aqui. Vou cozinhar. Vou fazer uma cozinha aqui de petróleo. Só que pra isso eu preciso primeiro abrir toda essa área. Eu preciso dessa área aqui de baixo livre. Trabalhar com a parte de baixo livre. Então vamos começar por aqui, ó. Arenito não. Escavar gelo mesmo, não tem problema. Tem bastante água disponível. Livrar uma área aqui pra trabalhar com esse... Esse vulcão aqui. Acima e três pra baixo. Talvez um pouco mais alto. Vou fazer mais um. E assim, ó. Cozinhar petróleo quase no espaço. E ainda com sobra energética pra... Pra turbina. Beleza. Aqui é a prioridade 9. Não precisa ser 10. É só precisa ser rápido. Essa daqui tá domada, né? Essa daqui. Só pra ficar tranquilo. Vai virar tudo barrela. Aí beleza. Vai virar aqui. Entregar traje. Entregar traje. Aqui é somente com vaga. Desconstrói esses dois. Faz a porta e eu tenho que construir esses três últimos aqui, ó. Vamos soltar o traje aqui. Soltar traje. Soltar traje. Quando ele entregar o último traje aqui, eu solto e desconstruo. Estão dormindo? Não, tô comendo. Uma subidinha no stress. Era o Alexandre Ramiz que tava preso, mas o stress ele vai começar a baixar. Faltando um traje, não tá? Tá faltando um traje. Cadê? Cerâmica 5 toneladas já. Deve tá quente aqui. Tão aquecidinha. É... se eu não me engano, aqui tá saindo frio, não tá? Como é que tá saindo aqui? 41 graus. Lá dentro tá 25. Poderia passar um pouco dessa temperatura aqui. 19, 25. Levar um pouco dessa temperatura aqui lá pra baixo. 2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7... 4, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Vou mandar um pouco dessa temperatura extremamente fria. Deu certo. Conferir aqui. Temperatura. Hidrogênio, menos 48, menos 39, 19. Já chega aqui, já esquentando o bicho. Mas ele vai ganhar. A temperatura baixa vai ganhar. Já está diminuindo aqui. 9.9, 9.8. Para chegar aqui vai igualar uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Eu acho. Estou trabalhando até que bem né? Não vou reclamar não. Estão abrindo a área do vulcão. Eu preciso fazer uma refinaria. Nessa base superior aqui. Vamos ver se entra alguém aqui no final do episódio. Prefiro churrasco. E eu preciso de duplicante hein? Estou precisando de duplicante nessa base central aqui. Eu tenho que usar aqui blocos de tungstênio ou de diamante né? Diamante seria ideal. Porque o bloco de diamante é a condução perfeita. Eu vou ter que fazer aqui mais um sistema de trilhos. Para levar diamante. Lá para cima. Poderia usar essa área aqui ó. O bichinho trabalha viu? A gente reclama mas ó. Já está metade do mapa já escavado já. Aqui depois a gente mexe. Não tem problema não. Está acumulando aqui. E o gás natural ele vai acumulando cada vez mais aqui na parte de baixo né? E vai empurrando para cima aqui o restante dos gás. Eu tenho um. Poderia até por mais uns desodorizadores aqui ó. Um aqui. Um aqui. Quando estiver tempo eles vêm construir. Poderia até por mais alguns aqui assim ó. Um aqui. Não. Não precisa nem quebrar. Vou ter que esperar quebrar para vir construir. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um no canto. Eu nem vi de quanto é essa fumarola de gás natural. Espera aí que eu já vou olhar. Um aqui. Um aqui. Um aqui pra construir rapidinho. E aí já vai dando um trato já nesse. Esse. Oxigênio poluído. Um aqui. Um aqui. trazer mas aí eu mando pra cá o diamante ele fica disponível aqui inteira e eu posso usar essa base aqui porque ficar dependendo de fazer diamante ou tem que dividir né dividir esse recurso aí que o diamante só vem lá embaixo e aí beleza vai ficar da hora em que vai ficar da hora eu vou precisar fazer é eu tenho que fazer a refinaria vou fazer aqui em cima aqui ó fazer uma área aqui de refinaria fazer tungstênio vou precisar desse desse tipo de material aqui em cima aqui para mexer com a base superior lá vou precisar dessas coisas beleza finalizar esse episódio por aqui tamo esse aqui provavelmente vai ser a base que nós vamos escavar o mapa inteiro tá maior parte do mapa aí já tá escavado já né a maior parte não daqui né dessa base de abaixo aqui tá vendo é e aí eu vou deixar eles terminarem tudo que eu mando eles fazerem a gente vai ter que juntar todos esses petróleo aqui num lugar só toda essa água poluída aqui no lugar só tem bastante trabalho ainda para duplicante e o bom é que o jogo ainda tá rodando liso liso né tá tranquilo tipo não deu nenhuma travadinha nem nada tá perfeito até o momento fizeram bastante atualização também no jogo né não tem nem o que reclamar né de tipo de como era antigamente porque é agora não tem nem comparação e a porta aqui antes que eu esqueça e um traje a mais aqui voltar e traje pegar traje entregar traje aí beleza então a gente vê no próximo episódio valeu e falou essa base tá ficando da hora mano é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais ativar as notificações aquele abraço e até o próximo vídeo